O prefeito de Rio Branco, Raimundo Ogeli, entregou nesta quinta-feira insumos e equipamentos para aumentar a produção em cinco hortas comunitárias espalhadas pela capital. Desde novembro, esta área de um hectare foi transformada em horta comunitária. Aqui são cultivadas mais de dez variedades de hortaliças. Cheiro verde, couve, rúcula, alface, além de frutas como mamão e banana. Daqui sai o sustento desse grupo de treze mulheres. Dona Maria é a mais antiga. É uma coisa que a gente não depende de ninguém, né, para ganhar o dinheirinho da gente extra fora do dinheiro do marido da gente. Então, eu acho muito importante aqui o trabalho na horta, porque é um trabalho que vem trazendo muito lucro para a gente, não só para a gente, como toda a comunidade do bairro. Juntas, elas produzem cerca de 500 maços de cada variedade de hortaliça, uma renda média de até 300 reais por semana. É uma ajuda extra, que ajuda a pagar muitas contas, né, coisas fora do salário do marido da gente, que ajuda muito. A horta é uma das cinco que recebe apoio da Prefeitura Municipal de Rio Branco. Nesta quinta-feira, o prefeito Raimundo Angeli fez a entrega de uma série de equipamentos para melhorar a produção. Além de tratores para preparar a terra, carrinhos de mão, regadores, mangueiras, bombas e caixas d'água. Os produtores receberam ainda sementes para o plantio. De acordo com a economia solidária da Prefeitura, toda a produção é orgânica. E o apoio a essas comunidades é a devolução da cidadania. Esse é um projeto com um significado extraordinário do ponto de vista social, porque dá dignidade, levanta a autoestima das mulheres, porque tudo que ela planta enquanto semente ela vai colher. E elas estão colhendo isso, estão colhendo dignidade, estão colhendo esperança, e estão colhendo trabalho que elas mesmas plantaram e semearam. O projeto de ocupação produtiva dos vazios urbanos contribui para a geração de emprego e renda de 50 famílias. Nós damos todo o apoio aqui através da coordenadoria, com assistência técnica, com a parceria com a Embrapa. E eles fazem aqui nas horas vagas, né, uma grande produção de hortaliças que vendem nas nossas feiras, nos mercados. E hoje nós estamos entregando mais kits e todo o material necessário para que eles possam criar novas hortas. São mais hortas de vários bairros de Rio Branco para que eles possam ter essa atividade. Ou seja, mães, mulheres, crianças que ficavam ansiosas, principalmente jovens, né, e mães que ficavam ansiosas aqui nos bairros mais distantes, hoje tem uma atividade produtiva.